E aí pessoal, Samsung Chromebook Plus versão 2, está aqui em mãos, acabei de receber ele. Vai ser o meu notebook principal, embora seja o meu computador secundário. Esse modelo tem umas particularidades legais, por exemplo, ele é 2.1, é tablet também, aqui algumas especificações. Como eu uso tudo basicamente online, senti falta com o tempo, já tive um Chromebook muitos anos atrás, modelo mais simples do que esse, e era o da Samsung também, e senti saudade com o passar dos anos aí de ter uma máquina leve, de bateria durável, como nenhum outro notebook durou tanto de bateria, e teve tanta mobilidade como o meu antigo Chromebook. Aqui o fontezinho, achava até que fosse menor, mas tamanho mais ou menos. Caixa bem simples, como tu pode ver, bem para realmente ser econômico. informação de garantia, lembrando que esse carinha aqui tem comercialização no Brasil, é o único Plus da Samsung que tem comercialização no Brasil, extremamente difícil de ser achado, esse aqui foi achado na Kabum. aqui é um agradecimento, obrigado por escolher o Samsung, blá blá blá, envelopinho e churro. Tem até alguma coisinha aqui dentro que eu não sei o que é, uma borrachinha para ponteira, borrachinha reserva aí para ponteira da S-Pen, que esse carinha aqui tem um S-Pen que não é tão moderno assim como a da linha Note, mas conhece aí a inclinação em relação à tela, e também mais de 4.000 níveis de pressão. Vou desembalar o carinha aqui, e olha só que saudade que eu tive, extremamente leve, 1kg e 100g, o anterior acho que pesava 900g, mas como esse aqui é 2 em 1, então é um pouquinho mais grossinho, cantos arredondados, muito bonito, aqui volume, conector de USB, lado de K, P2, micro SD, importantíssimo, e cara, que boniteza, vamos abrir o bichinho aqui, ele não vai estar carregado, como é da linha Chromebook, o Google, por algum motivo de segurança, você precisa conectar o carregador na tomada, antes de fazer o boot inicial, só para ele ter algum na trava ali, que precisa ser destravado antes da bateria entrar em pleno funcionamento, mas esse aqui foi só o vídeo unboxing, eu vou certamente fazer um vídeo melhor depois, que é bem improvisório, fazer uma análise legalzinha, e vou estar publicando aí, mas como de costume, fazer aquele primeiro vídeo padrão, tirando da caixa, lembrando que tem um cupom aí do PicPay na descrição, e você cadastrando, com esse código aí do PicPay, e efetuando qualquer pagamento aí, usando cartão de crédito, você e eu a gente ganha 10 reais de cashback aí na nossa conta, então fica aí a dica para vocês, e aguardemos aí o próximo vídeo, muito em breve, valeu pessoal. Tchau, tchau.